Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte do programa Clube Executivo. Hoje estou a falar acerca da linguagem corporal, o significado dos diversos sinais corporais que eu, você e todo o mundo faz, seja através de expressões faciais, seja através da postura, seja através dos gestos ou até a entuação de voz. Tudo isso fala mais alto do que as palavras em si. Já vimos o significado de mãos em cima da mesa, mãos abertas em cima da mesa durante uma negociação. É um bom sinal, a pessoa está interessada, ela está a gostar dessa negociação. A pessoa é como se estivesse a dizer, estou interessada, vamos então para o negócio. Isso é muito importante saber, isso mesmo. Vimos também as mãos juntas ao corpo, no estômago ou no colo, quando a pessoa toma essa reação depois de algo que pode ter mexido com a pessoa, é um sinal de proteção. E vamos ver também outros sinais que possa haver. Por exemplo, mãos na cintura. Um gesto, por vezes, habitual ver em algumas pessoas. Mas qual será o verdadeiro significado desse gesto? Mãos na cintura pode ter um gesto, um significado de provocativo ou de duro. Normalmente são aquelas pessoas mais duronas, assim, mais valentonas, que gostam muito de fazer esse gesto. Mas pode representar também ansioso por entrar no assunto principal. A pessoa está, ela quer ir já para aquele assunto, ela está ansiosa por aquele assunto. Esse gesto pode indicar também um desafio. Onde a pessoa está e... Tudo isto depende também do contexto com que se está a falar sobre as situações. Quer seja num negócio, quer seja numa discussão de ideias, de interesses, seja lá daquilo que for. Quando a pessoa assume essa posição, é como se ela estivesse a assumir uma posição de desafio. De... Ela está a pensar, a planear. Ela está a pensar em como é que ela vai contrapor aquela ideia. Então, é importante nós percebermos isso mesmo. Uma outra... Um outro sinal que é mãos nos bolsos. Muitas vezes, as mãos nos bolsos revelam a necessidade de a pessoa, ela adquirir uma certa segurança. Entrar em contato com o seu próprio corpo. Sentir um aconchego. Quando a pessoa precisa de uma proteção, de sentir uma segurança. Muitas vezes a pessoa faz isso. Claro que não sempre quer dizer que seja isso. Mas se a pessoa faz isso durante um discurso, durante uma negociação, como reação involuntária a algo que foi dito, que a pessoa ouviu, quase sempre, para não dizer sempre, significa isto mesmo. É quase que um gesto defensivo. É uma busca de equilíbrio frente a uma possível insegurança. É a forma da pessoa tentar assegurar e estabilizar as suas emoções, os seus sentimentos. Quando estiver a falar com um cliente, nunca fique com as mãos nos bolsos, com os ombros descaídos, olhando para baixo, porque são sinais de fraqueza, são sinais de inferioridade, de submissão. E isso não é bom. Então, mãos nos bolsos revelam que a pessoa está insegura, ou que está a mentir, ou então está desconfortável com a situação. E certamente que você não quer que as pessoas se sintam assim, junto de si. Vamos ver agora o aperto de mão. Esta é uma linguagem corporal tão interessante, e que todos nós podemos e devemos mesmo de saber o significado dos diversos tipos de aperto de mão que existe. O aperto de mão é muito importante. Na verdade, é o primeiro ponto de contacto pessoal que uma pessoa tem com um cliente. Claro, já pode ter visto, falado e tudo isso, mas o cumprimento é o primeiro contacto pessoal. E é muito importante que seja um cumprimento que transmita um bom sentimento. Não pode ser um cumprimento de muita intensidade. Há pessoas que fazem isso quase que de propósito para transmitir uma força, uma grande autoestima e tudo isso, mas cuidado com essa intensidade, porque a outra pessoa vai se sentir ameaçada, vai se sentir intimidada, vai se sentir como que abusada. Não, a pessoa fica logo na defensiva, a pessoa fica numa atitude de defesa, e você não quer que as pessoas se sintam assim. Quando a pessoa cumprimenta, com um cumprimento assim muito ou de leve, das duas uma, ou isso quer dizer que essa pessoa trabalha muito com as mãos, é escriturário, é contabilista, e as mãos é a sua ferramenta de trabalho, então a pessoa inconscientemente tem muito cuidado com as suas mãos, ou então pode querer dizer que é um cumprimento frio. É um cumprimento onde cumprimenta, mas não é assim com muito agrado. É um cumprimento que oferece alguma indiferência e até alguma resistência a essa pessoa. Será que isso é bonito? Não é bonito. Então nunca se deve de usar? Depende. Às vezes você até pode dizer um bom dia, agradado à pessoa, mas se fizer um cumprimento muito ou de leve, é como se você estivesse a dizer não estou muito contente consigo, não estou muito agradado consigo. E esse cumprimento passa-me a mensagem. Essa mensagem pode ser bem aceita ou mal aceita, mas se for bem transmitida, a outra pessoa vai perceber e ela vai se ajustar àquilo que é o seu sentimento e aquilo que você está a querer transmitir. Então tudo isso é muito, muito importante nós percebermos e fica aqui a recomendação, o melhor cumprimento é o cumprimento de intensidade média, o normal para transmitir calor humano, algum agrado, aceitação da pessoa, mas sem muitos apertos. Existem três tipos básicos de cumprimento. O cumprimento dominante, o cumprimento submisso e o cumprimento neutro. O cumprimento dominante é aquele onde a pessoa cumprimenta o outro com a palma da mão para baixo, onde ele demonstra superioridade, onde ele demonstra que eu estou aqui para controlar, eu estou aqui para ser o chefe, eu estou aqui para mandar. Depois há o cumprimento submisso, que é quando a pessoa ela dá o cumprimento já com a sua mão virada para baixo. Isso é bom? Não. É bonito? De nada. Então nunca deve ser usado? Quase nunca. Quase nunca. Mas às vezes pode ser interessante. Imagino, você está ali numa negociação, o negócio interessa-lhe. Você tentou pressionar e até já estava a pressionar demais. A outra pessoa estava prestes a assistir do negócio, mas você diz assim, não, vamos então fechar aqui o negócio por este preço que está acordado e eu aceito e vamos então aqui fechar o negócio. e você dá esse cumprimento com a mão, a palma da mão virada para cima, fazendo com que a outra pessoa o cumprimento com a palma da mão virada para baixo. Você ao fazer este gesto, você está a deixar a outra pessoa descansada, está a deixar a outra pessoa como que, ok, eu ganhei, eu venci esta luta e a todo o tempo você fez isso porque quis. Você fez isso para transmitir um sentimento para a outra pessoa. Um sentimento de agrado, um sentimento de vitória. Às vezes, é conveniente ter esse tipo de cumprimento. Agora, claro que temos que ter algum cuidado, alguma aceitação, porque a maior parte das vezes esse cumprimento não é de livre vontade. Ele é imposto pela outra pessoa. E é aqui que nós temos que perceber o significado de cada cumprimento. A atitude do cumprimento dominante, que é a palma da mão virada para baixo, é como se estivesse a dizer este indivíduo está a tentar-me submeter. Eu tenho que ficar em alerta. Quando alguém faz isso consigo, você tem que perceber isto. Esta pessoa está a tentar-me submeter a ela. Eu tenho que ficar de pé atrás. Eu tenho que ficar em alerta. Se for um cumprimento de submissão, alguém o cumprimenta logo assim, pode revelar uma pessoa de baixa autoestima, pode revelar uma pessoa que anda em busca até de alguém que até possa ajudar. É como se você pudesse pensar assim para consigo mesmo, que é eu posso fazer o que quiser com esta pessoa. Eu posso esforçar um pouco mais a venda, eu posso impor mais condições, porque esta pessoa tem uma atitude submissa. Ela vai aceitar. Com muita facilidade ela vai aceitar. É por isso que é bom para o outro, mas é mau para a própria pessoa. E depois existe a atitude de igualdade, que é essa que é o mais natural de acontecer e é muito importante, que é cumprimentar com a mão direita. Então, assumindo o controle, mão virada para baixo. Está a dizer corporalmente à outra pessoa que quer assumir o controle da situação. Transmite uma ideia de controle, de poder. Coloca-se agora uma questão. E se fizerem isso consigo, o que é que você faz? Cumprimenta ou não cumprimenta? Aceita ou não aceita? Simplesmente diz não, assim eu não cumprimento. Não, você não vai dizer isso. Mas sabe um truque muito fácil de fazer e de alterar a situação sem ter que estar a fazer um confronto direto à pessoa? Imagine que alguém lhe estenda a mão assim, obrigando-o a cumprimentar com a palma da mão para cima. Você pode fazer o seguinte, aproxima-se um pouco mais da pessoa, dando assim um passo mais à frente e ao fazer isto assim, ao puxar para trás, você inclina a mão da pessoa. Como que dizendo, nós estamos aqui, mas é em pé de igualdade. Nem eu sou mais do que tu, nem és tu mais do que eu. Ao fazer isso, transmite uma mensagem de uma forma despercebida e ao mesmo tempo delicada. Claro que este gesto de ir um pouco à frente e depois recuar para trás não pode ser assim muito para a frente, senão parece que vai dar um beijo à outra pessoa. Então, com alguma delicadeza, faz esse gesto subtilmente e você desarma a outra pessoa desse tipo de cumprimento. Então, palma virada para cima. Quando você deseja entregar o controle à outra pessoa ou fazer com que ela se sinta no comando da situação, representa submissão. E o de igualdade representa respeito, representa igualdade, o que é muito, muito importante este tipo de cumprimento. Vamos fazer agora uma breve pausa e voltarei dentro de momentos para continuar acerca dos sinais da linguagem corporal. Até já.